Olá meus amigos, aqui Reginaldo Medeiros, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos completando 3 meses que iniciamos essa atividade na Bebon e realmente tem sido incrível o que tem acontecido no nosso negócio e hoje eu vou compartilhar para vocês o que ocorre no nosso negócio. Nós fazemos parte do grupo Iatri, é um dos grupos que mais cresce dentro da Bebon, é um dos grupos que tem mais derramamento. Então você irá constatar agora por que a nossa equipe cresce rápido, porque essa é uma oportunidade para você abraçar e fazer parte da nossa equipe e também se beneficiar desse grande crescimento e também se beneficiar desse grande derramamento. Então vamos aqui acessar o nosso escritório virtual, vamos acessar aqui o login Reginaldo Lida e dentro do escritório virtual nós iremos conhecer alguns dados. Pois muito bem, aqui hoje é dia 30 de junho, praticamente hoje faz 3 meses que eu iniciei, meu cadastro é do dia 29 de março, teve que pagar o boleto, ativar, então hoje eu considero como a data em que estamos completando 3 meses. Na nossa perna esquerda nós temos 7.887.800 pontos, realmente incrível esse derramamento, fantástico, em apenas 3 meses quase 8 milhões de pontos. E aí nós estamos construindo a perna direita, estamos trabalhando na perna direita e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a nossa perna da construção. Todas as pessoas que nós estamos cadastrando estão sendo posicionadas na perna direita e com isso todos estão sendo beneficiados com o derramamento desse nosso forte trabalho. Hoje, apenas hoje, já são agora 10h40, na verdade 10h da manhã já tinham entrado 7.600 pontos na perna direita. 10h da manhã já entraram 7.600 pontos, ainda temos o dia todo aí. Então vamos agora conhecer um pouco aqui da nossa rede, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Vou mostrar aqui os cadastros pendentes nessa posição, nessa posição regional do LIDA, hoje nós temos 3 cadastros pendentes, todos posicionados para a direita, porque é a perna que nós estamos construindo. Então todas essas pessoas, a partir do momento que elas paguem o boleto, já vão derramando para a perna direita. E vamos agora ver a rede binária. Então aqui nós temos a nossa rede binária, aqui a posição regional do LIDA e vejam os senhores, um pouco mais à direita, logo abaixo, temos regional do LIDA 10, que é uma outra posição forte, que também estamos fazendo cadastros, e todas estão derramando para a direita. E um pouco mais à direita, também uma outra posição nossa, grupo e ato nacional. Eu vou mostrar também como é que está sendo o crescimento e o derramamento nessa posição. Então essas três posições estão derramando para a direita, e todas as pessoas que estão se posicionando em qualquer uma delas, estão se beneficiando do derramamento. Então eu vou descer um pouco mais, só para os senhores terem uma ideia. Realmente a equipe está sendo construída na direita, a equipe já se desenvolvendo, todo o derramamento está sendo aqui para a direita, vejam os senhores. Então aqui a equipe vai crescendo, as pessoas que vão se cadastrando vão sendo derramadas, e aqui a gente pode descer muito, que a equipe não acaba, é muito derramamento. Então vamos voltar aqui para o topo, se eu fosse descer aqui ia passar muito tempo mostrando o crescimento da equipe, a perna direita que está recebendo derramamento, que está crescendo. Então a gente voltando aqui para o topo, só para que eu entre em detalhe aqui com relação às outras posições. Aqui logo abaixo dessa posição, regional do líder, que é uma posição que a gente está trabalhando um pouco, mas nós estamos trabalhando mais forte no regional do líder 10, e grupo e ato nacional. Então nós vamos sair agora, e vamos entrar aqui na outra posição regional do líder 10, que está logo abaixo da posição regional do líder. E vejam o que está acontecendo. Minha rede, cadastros pendentes. Hoje nós temos aqui várias pessoas cadastradas, todas posicionadas na direita, porque todas vão derramar para a direita. Então você vai se cadastrar, também vai ser posicionado na direita, que todas essas pessoas aqui irão derramar para o seu lado, irão derramar para você. Essa posição aqui, minha rede, rede binária, como eu já mostrei, ela está logo abaixo da posição regional do líder. E logo abaixo temos o grupo e ato nacional, que também é uma posição nossa, que eu vou sair agora, e vou mostrar como é que está essa posição. Vamos acessar aqui o escritório virtual, dessa outra nossa posição, que estamos trabalhando, que também está na perna direita, e vamos ver o que está acontecendo aqui. Cadastros pendentes. Várias pessoas cadastradas, todas posicionadas na direita. E o que é isso, o que é que acontece com isso? Essas pessoas vão pagando e vão ativando na perna direita. Então, você se cadastrando, tanto na regional do líder 10, como o grupo e ato nacional, que é a que a gente está trabalhando mais forte, todas as pessoas vão ser posicionadas uma abaixo da outra. Nós temos aqui o grupo e ato nacional, que é a nossa posição mais abaixo. E aí todas as pessoas vão sendo posicionadas aqui embaixo, uma abaixo da outra. E esse é o nosso derramamento, esse é um trabalho forte. Só essas pessoas que estão pendentes são dos últimos três dias. E aí, você vindo para o nosso grupo, com certeza você vai se beneficiar desse grande crescimento, você vai se beneficiar desse grande derramamento. Então, venha para o nosso grupo, nosso grupo é o grupo e ato, um dos grupos que mais crescem na Bebon, e venha fazer parte. O nosso link de cadastro é o grupo e ato nacional ou regional do líder 10, que eu vou passar logo no final do vídeo. Então, sejam bem-vindos a Bebon. Então, você que está procurando um grupo, um grupo forte, um grupo que te dê o suporte, nós temos conferências diárias, nós temos treinamento e todo o suporte. Temos um site onde você pode colocar sua foto, seus dados de contato, para divulgar ainda mais o seu negócio. Então, sejam bem-vindos ao nosso grupo, sejam bem-vindos a Bebon e Sucesso. Abraço! E aí Obrigado.